Também que a gente escuta muito assim, ah, eu fiz tanto por ele, ele nunca fez por mim. Ou ela fez tanto por mim, não fez. Eu acho que tem que ter uma relação, tem que ter uma via de mão dupla. Mas não quer dizer que tudo que eu faço, você tem que fazer. Mas você tem que ter uma reciprocidade, exatamente isso que a Ana falou, mas não no mesmo sentido, sabe? Ah, eu gosto de te dar presente. É, as linguagens do amor. Pode ser que você goste de me dar um carinho. Mas você tá tendo uma resposta de alguma forma. O problema é que às vezes a gente tá ali naquela relação, e eu tô nadando, nadando, e você não tá vendo. A pessoa tá nadando ao contrário de você, e você continua. Isso aí que eu me pergunto, vamos lá. Eu pergunto o seguinte. Se você tá insatisfeito com esse nível de troca, seja ela qual for... Já é alguma coisa que não tá batendo, não tá legal já. Gente, se você tá insatisfeito, quem tem que mudar a página é você. Já é um grande sinal. E aí vem o caos das pessoas falando, mas você vai descartar? Mas já tá tão difícil. Eu tenho o mesmo pensamento. Não é descartar. Por exemplo, você não tinha como sair de um relacionamento tóxico, porque você era uma criança. Ponto. E ponto. Esquece, porque você não perde uma criança. Ela não tem pra onde ir, né? Ela não tem recursos, né? Ela não tem recursos, ela não tem ferramentas que possam lidar com aquilo. Agora, se você é uma pessoa adulta, se tá ruim pra você, você tem que sair. Aí a pessoa fala, ah, mas eu vou ficar esperando melhorar. Ou vai vir um pior. Ou vai viver em função disso. Porque pode piorar também. E sabia que tem gente que nem percebe o que é o ruim? É. E aí vocês acham que a gente, nessa pauta que a gente começou agora, a gente não tá falando um pouquinho de autoestima? Sim. Muito. Estamos falando muito, né? Verdade. Porque se eu não tenho isso... Uma coisa tá conectada com a outra, né, minha gente? Muito. Se você não consegue ver, né? Autoestima. Estima por si mesmo. Valor em si. Valor em si. Valor em si. Admiração em si. Se você tá numa relação que você não tá recebendo o que você deseja, o mínimo de suprimento afetivo... O mínimo. O mínimo. É uma pergunta que eu faço em consultório. O que que é o mínimo pra você? E as pessoas falam... Como assim? Para, né? Nunca parei pra pensar? Ué, não sei. Aonde você conheceu essa pessoa? Às vezes eu pergunto. De onde veio? Aonde você conheceu essa pessoa? Tava passando no esgoto no dia de insurgente. Acontece. Mas é verdade, Ana Bethany. Mas as pessoas não sabem o que é o mínimo. Já nessa pergunta, você já vê que o caminho já tá ali. Ela não tá enxergando de onde veio. E é super comum. É muito mais comum. Eu pedi pra fazer lista. O que que você acha que seria o mínimo? Que te faria bem? Que faria você se sentir... E aí vem dos pilares da autoestima. Da minha autoconfiança. Do quanto eu acredito que eu tenho potencial de viver aquilo. Já ouvi pacientes falando... Não, mas... Tá bom. Porque pra pessoa que eu sou, assim, tá até bom de me aguentar. Tá até bom de me aguentar, é ótimo. E não é uma pessoa que tem... Que você fala... O outro tá fazendo um favor pra mim. Olha como que já começou, né? Tem muito isso. E principalmente se o lado de lá for um lado manipulador, ele faz você acreditar. Que você não merece o mínimo. Que você... E te colocar numa situação que essa falta... Eu tô fazendo um favor pra você. Um favor. Agradece. Agradece. Eu apareci na sua vida. Você tava perdido. E às vezes confundimos isso com um narcisista. Mas às vezes... Não, não. É você que abriu caminhos ali pra uma pessoa. E reforçou pra ele. E reforçou. Você é tão bom. Você é perfeita. Realmente obrigada por me aguentar. Eu sou tão difícil de amar. Aí o outro já é carente. Já tem uma autoestima baixa também. E ele já coloca o nosso. Não, e vocês estão falando uma coisa que eu tô lembrando aqui. É muito comum. Isso não era uma coisa comum. Com redes sociais, isso ficou muito comum. Pessoas que, no aniversário dos seus ficantes, dos seus namorados, maridos, esposas, seja lá o que for, fazem uma declaração de amor como se aquela pessoa nunca tivesse existido antes da presença daquela pessoa. Fulano, eu quero te dizer que desde que você entrou na minha vida... Minha vida mudou. E não sei o que, você é um anjo, você não sei o que lá, você é uma benção, você é uma graça, você é uma... Perfeito. Eu falo, gente do céu, mas eu... Corta o pré-frontal, não tá funcionando. Não tá... E aí você pergunta assim, você vai ver mais ou menos há quanto tempo tá aquela relação? Aí você faz uma pesquisinha rápida, tipo assim, seis meses. Aí você fala, gente, não tem como. Não tô dizendo que não seja verdadeiro. Mas é como se a pessoa validasse a si mesmo tendo uma grande pessoa ao seu lado. Né? Ela elogia, 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 que você fala, nossa, que coisa... Aonde tava essa pessoa, a gente até aparecia na vida dela. Exatamente, exato. Perfeito isso que você colocou. Então, isso é um fenômeno... Ela tá calada ali, mas ela tá pensando. Não, mas isso é um fenômeno das redes sociais. É. Não sei se você já viu isso. Gente, é tanta declaração de amor, aí você vê que rapidamente aquele casal se desfaz. Que é a mesma coisa. Aí vai a parda tendo... Como se nada tivesse existido. Nada tivesse existido. Aí questionando a nossa sanidade mental, né? Aí falando que você não pode descartar quando você... Então, assim, é uma coisa bem contraditória e é uma coisa... E aí é o status também, a rede social, a aparência... Porque você tem que validar. Isso que você tá falando, às vezes, é engraçado. Eu tava lá. Eu e a Lilian, que é uma amiga nossa em comum, a gente tava olhando um perfil de uma pessoa e a gente falou assim, nossa, como é engraçado, né? Ela muda de relacionamento de tempos em tempos. Tipo assim, de ano em ano. Enfim, até então tudo bem. É normal, atualização do sistema. É, do sistema. Mas é tão engraçado que entre a troca de um pro outro, some das redes. E aí depois, aí a Lilian até usou um termo tão engraçado que eu ri tanto. Ela falou assim, é engraçado, né? Que parece que é uma consultora de relacionamento. Porque ela não tem uma personalidade. Ela não é ela ali. Ela nunca aparece. Então mudou o relacionamento. Então tava até, mês passado, tava aquele outro. Aí acabou. Não apareceu mais ninguém. Não temos status. Não temos comentário. Não temos conteúdo. Não temos conteúdo ali. Aí apareceu a nova pretendente. Next one. E aí, menina, aí aparece tudo, sabe? É o café da manhã, é o dia, é a hora, é o cachorrinho que já tá junto. Aí eu achei tão interessante isso que tá batendo com o que vocês falaram. A Lilian falou assim, gente, parece que ela é uma produtora de conteúdo de relacionamento. Não precisa nada, né? Isso eu vi acontecer nos últimos dez anos com pacientes. Mas vai chegando a data do dia dos namorados, querida do céu, o desespero bate e as pessoas criaram... Como se esse dia fosse um sofrimento, né? Nossa, mas pra muita gente é solitária. Não, porque tem que ter alguém pra mostrar. Pra mostrar? É isso. Você que falou de alguma paciente que te procurou e falou que pagou. Pagou. Eu falei, como é que é? Pagando como? Não. Tem um aplicativo de pessoas que você pode levar pra sair no dia dos namorados. Só naquele dia. Eu falei, eu não tô acreditando. Tem, me ajuda a escolher. Eu falei, não, acho que qualquer um. Você depois não vai ver. Pra você. Não precisa. Não vai, vai ver. Não precisa fazer grandes investimentos. Porque não é só pro dia do namorado. Ah, mas tem que fotografar bem, tem que não sei o que lá. Eu falei, não é melhor chamar um modelo? É porque aí... Não, mas todo mundo sabe o que é modelo. Eu falei, ah, tá, é realmente... Gente, eu tô chocada. Essa eu não sabia. Não sabia. Mas é um aplicativo. Olha, eu tenho uns três anos. Eu acho que foi no período da... Não, tanto que depois eu fui ver e ela falou mesmo. Ela não mentiu, não. Ela falou assim, se você for num determinado... Se você fizer uma pergunta no Google, como ter um namorado no dia dos namorados? Aparecia. Pessoas, tipo, se vendendo pra aquilo. Por hora. Passa a passo também. Por hora, olha só. Por hora, por noite, por dia. Aí você imagina. Eu paguei. O pessoal tá lá. Aí aquele momento que eu fiquei ali... Primeiro, a pessoa já falou. Isso daí tá dando toda a brecha que tá precisando. Tá com um buraco ali. Tá com... E aí eu aproveitei naquela noite ali e já tô dando a dica. Então, pelo menos, se foi, fica quietinho. Porque ali naquele momento já falou... Ai, há dois anos que eu tô sozinha. Porque eu tava com assim, 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 assim. Aí pronto. Já abriu a porta pra aquele que já ganhou naquela noite e falou, vou ganhar. Então vai ser todo dia. E essa paciente especificamente, o que que aconteceu? Ela foi... O cara era muito bonito. Ela fez fotos e olhando a rede de saúde. Realmente valeu a pena. Como que pode? Não, calma. Aí o que que aconteceu? Ela encontrou com várias pessoas, casais, amigos, tá, 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 todo mundo. Aí aparece lá no sábado. Ela teve que pagar pra encontrar. Um outro fim de semana com o garoto de louco. Ai, o garoto muito simpático, né? Porque todo 7-1 é muito... Ai, não aguento com ela, gente. Não, foi de verdade. Uma pessoa que se... Eu finjo que sou seu namorado por um dia. Empreendedorismo. Empreendedorismo. Faz falsidade ideológica. Olha, eu posso ser seu companheiro várias vezes, não só nessa data. Seria natário afetivo. É leve, mas é. Porque ela que foi procurar. É, aproveitando da oportunidade. Eu só sei que o cara, muito malandro, era aquele amigo, aquele namorado que todo mundo queria ter. Ela saiu, que teve que pagar uns 3 meses. Chegou uma coisa e falei assim, querida, pela pouquinho que eu tô vendo aqui, já passou de 12 mil, né? Ela, pois é, Bia, o que que eu faço? Falei, eu vou entre o carro. Se você quer continuar com isso, ou então, meu amor, tá na hora de dizer adeus, diz que acabou. Mas todo mundo gosta tanto dele. E ele não tava acreditando que algum mundo... Ela tava namorando, né? Só ele que não sabia. Exato, faltou avisar. Faltou assinar o contrário. Não, e a dificuldade que tem de entender que, assim, a partir do momento que ele tá indo em todo lugar com ela, vai ser mais difícil de arrumar alguém. Até a vózinha fez um jantar. Tá fechando. A vózinha fez um jantar de segunda-feira. Você acredita? Eu falei, eu não tô acreditando que você levou ele pra casa da sua vó. Criando memórias afetivas. Exatamente. Criando memórias afetivas. E a solitude tá difícil hoje em dia. A pessoa que tem orgulho de, sabe, dizer que não precisa... Como assim você vai ao cinema sozinho? Exatamente. Não, você não é normal, né? As pessoas me acham um ET. Quando eu falo, não, eu vou. Se eu tiver vontade, eu vou. E eu prefiro. Nossa, mas você mora sozinha, você fica o dia inteiro sozinha e fica. Vou ler um livro, fazer uma coisa, assistir um vídeo. Deixar a minha cabeça... Não é... Eu acho que vai dessa interpretação. Também é cultural essa coisa de você ter que ter alguém. Né? Você chegar até uma idade e você não ter nada. Mas como assim? Você não vai engravidar? Eu já tô com 40. Como que vai ser? Não vai ter filho. Com 34, 35, começa o discurso. Mas se eu não arrumar agora, como que eu vou até casar, namorar? Casar, vou ter filho. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Aonde tá escrito isso, gente? As mulheres com relógio biológico gritando. Porque a Bíblia falou sobre isso. É verdade. É verdade. Ainda bem que eu não quero ter filho, gente. Não, mas tem aquelas mulheres que nunca pensaram em ter. Mas aí quando tá chegando a idade de não poder... A escassez do desespero ali. Exato. Só que aí ela esquece que aí ela, de repente, vai ter ele por um ano. Ela engravidou e vai ser mãe solteira. É, e o resto? E o resto. E o resto da história? E o restante dessa história? E o que você paga pra se enquadrar, né? Eu prefiro pagar pra não me enquadrar. Me enquadrar só em mim mesmo. É verdade. Porque eu acho que o preço, ele é mais leve. É difícil. Pra você sair de qualquer padrão, o ataque é muito maior. Pra você se posicionar sobre qualquer coisa. Porque se for pra você fazer o que as pessoas esperam que você faça, é muito mais fácil. Você vai ter um caminho mais leve. Mas pra você se posicionar, tipo, eu não quero ter filho. Não vejo sentido. Ou quem quer ter, pense muito. Entenda os prós, os contras. Entenda tudo que envolve. A estrada longa que vem depois. O que é colocar um ser humano... É mais importante escolher o pai do filho. Porque assim, existe... Não, mas quem quer, existe ex-marido. Não existe ex-pai. E ex-pai. Então, assim... E aí vai no desespero, pega qualquer um. Aí fala assim, você é mãe solo, mas tem espermatozático e não é solo. E esquece que tem as remédios junto, hein? Exatamente. Eu tive uma professora no ensino médio que ela escolheu o melhor amigo só pra engravidar. Ok. Pelo menos ela é o melhor amigo. Eu achei super ok. Ok. Ela falou, Kathleen... Como sempre, né? Os professores desabafando. Ela quer que... Eu quero que você desde pequena... Eu acho que você já era conselheira, já tava no caminho, né? A família toda fala... Ela me chamava e falava, olha, eu acho que... Não é que eu quero ter uma família, mas eu queria ter um filho. E eu tenho um amigo que eu admiro muito ele e tal. E eu falei, que incrível. Por incrível que pareça... É melhor. Do que você nesse desespero de pegar. E ela é super feliz hoje. Ela não se casou com ele, nada. Mas é super feliz. Tem a filha dela. Então, assim... Escolhas conscientes. Exatamente. Que é a coisa mais difícil, né? Bem, eu... Eu já tô com 20 de formado. Trabalhando com a Ana, já tô indo pra quase uns 13. Então foi bem antes, tá? Eu não tinha assistido ainda o vídeozinho dela de Blaser Brown. Vamos ver o que ele vai dizer. Mas eu vi uma paciente... Eu trabalhava em Niterói ainda e morava lá. Uma paciente chegou, tipo, aos 30 e pouco. Eu preciso engravidar. Mas ali naquela época eu ainda não sabia. Só vi o buraco existencial ali, mas não... Não conseguia ver bordo. Não conseguia pensar em nada disso. E aí, enfim... Trabalhamos um pouco, mas assim... Quando ela já chegou, ela já chegou. Já tava se relacionando com esse rapaz. E logo engravidou. Então, a gestação toda foi já fazendo a terapia. E tava tudo maravilhoso. E quando a criança nasceu com um mês, ela se separou dele. E aí começou... Começou os questionamentos todos, do tipo... Ele não presta. Bem que ele falava que o pai devia todo mundo. E ele tá puxando igual o pai, não sei o quê. Não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí tá. Não vejo, não sei mais como que tá hoje. Mas pelo que eu fiquei sabendo, porque a pessoa que trouxe pro consultório ainda tem um contato, diz que a filha... A filha, que aí foi uma menina que nasceu, que a menina tem o gênio igualzinho do pai. E que ela fala, meu Deus do céu, eu vejo o pai aqui em pessoa. Mas aí foi o que ela falou, escolhas não sensatas, não conscientes, geram consequências imprevisíveis. Por isso que eu trouxe essa história, porque foi o Mateu ali, foi o exemplo. E aí é onde a mãe pode se tornar tóxica, no sentido de... Então, já que essa criança me lembra tudo que me assombra... Aí começa a maltratar. Começa a maltratar, porque aquela criança é uma personificação do que eu odeio, do que da minha expectativa que foi quebrada. Então, sua amiga, a sua professora, ela tava coerente? Tava coerente. Inclusive, quando ela me falou, eu falei, acho incrível. Você pensou sobre isso? Você pensando... Eu falei, escolha com esse jeito. Foi. Escolha com esse jeito. Porque o amigo você conhece. E foi a melhor que você tem com a professora. A professora teve.